Presta atenção aqui, ó, maconheiro de praia Isso aqui, ó, maconheiro de praia É o seguinte, irmão Vou falar tudo que eu tenho pra falar, mano Vou tentar ser breve aqui, mas eu vou falar Não é possível que é só eu que vejo isso Alguém tem que falar Pra você, maconheiro de praia Funqueiro nojento de praia MAMA! MAMA! Funqueiro nojento Irmão Explica pro pai Você mora na cidade, certo? Moro, moro na cidade O que você vai fazer na cidade? Você tá na cidade Movimento, passão Filha da puta Pinando motos, estralando Funk o dia inteiro, maconha Você vai na praia fazer o que? Filha da puta, ouvir funk E fumar sua maconha, seu nojento O que você vai fazer na praia? Explica pro pai O que você vai fazer com a sua caixinha nojenta Com essa sua caixinha de abelha na praia Explica pra mim Vocês vão falar aqui pro seu irmão Presta atenção O que você vai pegar assim? O que você vai fazer na praia Com som alto De putaria Fumando maconha Fumando maconha na perto Fumando maconha na frente de todo mundo Explica pra mim Você sabe que é proibido no Brasil, né? Você sabe Você quer fumar só maconha? Você fuma, irmão No quinto dos infernos Só que você tá na praia Tem pessoas ao redor Tem criança, irmão E não é legal Na sua cabeça você tá abafando Sabe por que você acha que você tá abafando? Porque tem vagabundinha Que paga um pau pra você Tem piranha, mulher que não presta Não, que lógico que eu presto É presta É o ovo É o ovo que você presta Não presta, não Aí paga um pau Presta atenção de novo Calma, calma aí Eu não acabei de falar Essa porra que é Os maconha Presta atenção Você tem que ir na praia, irmão O papai vai te explicar Sim, eu sou o seu papai Que você não conhece Você tem que ir na praia Pra ouvir o som da natureza, irmão Você tem que sentar naquela porra lá Ficar descalço Colocar o seu pé Com essa unha nojenta Encardida Na porra da areia E escutar o som do mar Escutar o som da onda Escuta, relaxa, irmão Não tem sentido, parceiro Você sair da cidade Não tem lógica É porque você fuma maconha Você não consegue entender mesmo Não tem lógica Você sair lá da cidade Que é o dia inteiro É todo dia o mesmo som Tchá, tchá Tchumoto Barulho de carro Buzina Tchá, tchá, tchum Aí você vai pra praia Faz a mesma coisa Você tá fazendo o que na praia, irmão? Pega no seu quintal Da sua casa Enche de terra De areia E coloca caixinha de sol Fuma só maconha É a mesma coisa, parceiro Não é Lógico que é Tem sol Bate sol aí também O maconheiro O sol não é diferente É o mesmo sol É o mesmo sol Você tá no mesmo planeta Agora você sai da porra da cidade Você vai pra praia Você acha que todo mundo é obrigado A ouvir o seu som nojento Porque é um som nojento Você acha que todo mundo é obrigado Não, não é Claro que é Se essa porra tá estralando Coloca o fone de ouvido, então Mas pra mim ainda não tem lógica Ô, irmão Já fez o teste Sentar ali quietinho Escutar o barulho da onda O som da onda Você já fez isso? Não tem coisa melhor Mas você vai escutar o som da onda O som dos pássaros Porra, uma paz Outra tranquilidade, irmão Isso faz sentido Você ir pra praia Tá ligado? Ficar em paz, mano Relax Quer fumar? Fuma escondido Agora você quer sentar Agora vamos lá Essa é a minha revolta Você quer sentar No meio de todo mundo Certo, ô, funkeiro de merda Ô, funkeiro de merda Funkeiro de merda Essa é a verdade Você quer sentar No meio de todo mundo Eu não vejo ninguém Escutando um Joleno alto Você nem sabe quem que é o Joleno Pra começar a conversa Eu não vejo ninguém na praia Ou certo, a qualquer lugar Eu vim com uma música romântica Alta Eu não vejo A música é que todo mundo escuta Essa cara na praia Pra 60, amor Eu vou relaxar Ô, que da hora O som da onda Ô, que paz Fugiu um pouco Daquele barulho sonoro Da cidade Relax Aí você vai do seu lado Um monte de nóia Tatuagem do Coringa Mas quando a polícia enquadra Não, senhor Sim, senhor Mas que malandreia Esse cara que vai pra parte de assassino Você não é o bandidão? A polícia pega Não, senhor Sim, senhor Não, senhor Com um monte de vagabundinha Porque é tudo vagabunda Que curte esses moleques É tudo vagabunda Essa é a realidade O pai vai falar O pai vem pra falar Me siga aí por muito tempo Vamos focar no bagulho da praia aqui Um monte de vagabundinha Que pagou um pau E acha que os caras Falam uma coisa Tem superpoder Acha que ele vai te salvar Vai salvar do que, filho? Tá na nóia Tá todo mundo na nóia Aí tá lá Você senta Senta aquele monte De nojento funkeiro Filho da puta Nóia Nóia Maconhaneira Maconhaneira do seu lado Liga a porra do sol Tchuk 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 Javier vai sentar E sentou Tchuk 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 Cadê as feministas Nessa hora? Ah, elas estão lá Ouvindo a música Falando o mal delas Nessa hora Elas não são feministas E o becão Tchuk 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 Ele, ah Tá imitando o barulho Da onda Bora, entendi Agora tá fazendo sentido Ô, irmão Vai tomar no seu cu Se você vier na praia Sai de perto de mim Sai de perto de mim Que você não dá tempo Eu vou enforcar o cê na praia Sai de perto de mim Se eu sair da porra da cidade Pra ir na praia Eu quero relaxar Eu quero ficar em paz Eu não quero ouvir o seu som Eu sou desgraçado Eu não quero ouvir o seu som Eu não quero Você não é Você não tem que fazer as pessoas Ouvirem o seu som Baixa essa porra O certo era Você nem tá com o som na praia Já não faz sentido Não tem lógico É só você se questionar Irmão Você é capaz Para de fumar um dia Se concentra Cara, que da hora Escuta o som do mar Escuta ao seu redor Escuta o som dos passos Relaxa Fica em paz Mantenha calma Você vai ver se é mais legal Se vale mais a pena Se é mais da hora Ou se é legal Você fica com aquela porra Do tchuk tchuk Achando que todo mundo Tem que ouvir essa porra Você acha que todo mundo Tem que ouvir Aí tem que sair de perto Sai de perto Você Você que tá errado Não vem perto de mim Me vê na praia Já pode começar a filmar E vem perto de mim Eu já vou enforcar Você já vai ter prova Já para me processar Já vou pegar o cê pela garganta Já vou pegar o tchuk tchuk Você vai ver o que é o tchuk tchá O tchuk tchuk tchá O tchuk tchuk tchá O som vai ficar aqui Não sei Vai ficar mais Vai ficar Aí eu vou conseguir relaxar Que vai ficar mais Abafada vai ficar Tchuk Vai ficar engolida Aqui a caixa de som de você Eu vou fechar o beck no seu rabo Você tem que respeitar o próximo Você tem que respeitar Tem criança no bagulho parceiro Você tem que ser um malandrão Você tem que ser um malandrão Você tem que ser um malandrão Paga de disciplina Tá só quebrado Quebrado ao caralho Não tem nem respeito Tem que sentar na porra da praia Em silêncio Silêncio A gente tá falando Na porra do som Ah mas Uma música romântica Da hora Uma melodia Uma verdadeira música No caso Posso bem alto? Também não Também não pode Caralho Escuta na sua casa Porra Você tá na praia Ou escuta abaixo Abaixa essa porra Coloca o fone Você tá indo lá Você é pra pensar Que você vai pra praia Pra ouvir música Você é pra pensar O quanto retardado você é O quão retardada você é Ou apaga pra onde ir e nóia Você é pra pensar O quanto nóia Burro vocês são Vocês vão pra praia Escutar música E fumar maconha Essa é a brisa de vocês Vocês não tão indo Pela praia Vocês nem ligam Pra praia Vocês não se importam Com a natureza Vocês não se importam Com a onda Com o som Com os passos Vocês não se importam Vocês se importam Você tá lá Tirar a fotinha Colocar no status Fumando maconha E E o uísque Que passem dez vezes Vocês ficam o ano inteiro Pagando esse um litro de uísque Filhos da puta Não tem tempo Você vai fazer onda Pega o controle na praia Se for que essa porra eu não vou te enforcar Tá bizarro Tá bizarro Uh Zé maconha Zé maconha Zé maconha